A equipe do Pato MacGyvers do Colégio Mater Dei participou da 13ª Mostra Brasileira de Foguetes que aconteceu na Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Os estudantes tiveram o acompanhamento da equipe multidisciplinar de professores de Física, Matemática e Química. Durante muito tempo nós trabalhamos nesse foguete, onde a reação que acontece dentro dele é uma reação de neutralização do vinagre e do bicarbonato que libera um gás, que pressuriza o foguete e então o combustível do lançamento. Após uma semana inteira de competições e lançamentos de projéteis, eles ficaram campeões, ganharam medalhas e troféu. Para isso foram vários meses de muito estudo e trabalho. Nós temos uma equipe de professores que foram os orientadores, acompanharam, deram suporte pedagógico em toda a pesquisa. Então são dois professores da área de Física, dois professores da área de Química e eles aderiram ao projeto com toda uma dedicação, com todo envolvimento. E esse resultado deles é um marco na história do Colégio Mater Dei e a gente está muito orgulhoso do que eles conquistaram. A Mostra Brasileira de Foguetes é uma Olimpíada Experimental. Exige dos participantes a construção e o lançamento de foguetes a partir de uma base de arremesso. A equipe conseguiu excelentes resultados nos alcances horizontais, medidos entre o ponto de saída e a parada do foguete. A competição era baseada em dois dias de lançamento. No primeiro a gente alcançou 304 metros e no segundo 326, que foi o que nos levou a primeiro lugar. A Jornada de Foguetes busca entre todo o país projéteis feitos com material reciclável. Os alunos da segunda série do Ensino Médio do Colégio Mater Dei confeccionaram conforme os critérios. Ela é feita com garrafa de Schweppes, o corpo dele e uma para o bico também. Onde a ponta é feita com bolinha de ping-pong para ficar um bico agival. Todos os testes e arremessos foram realizados com equipamentos de segurança para evitar acidentes. A participação na jornada foi muito mais que o prêmio. A troca cultural e de conhecimento que tem dentro da competição é muito grande. Eles enfatizam bastante essa troca de conhecimento lá dentro. Então, tipo, não é só a competição, é essa troca mesmo de cultura e de conhecimento que envolve toda a competição. O prêmio é o resultado de muita dedicação. Foi muito trabalho e esforço que a gente se dedicou em cima desde abril até agora, se dedicando. E eu acho que a gente merecia mesmo, porque foi muito esforço em cima e tempo, bastante verba, a gente investiu bastante em cima também. Para nós é um feito significativo, mas não é um ganho do Colégio Mater Dei, é um ganho da cidade de Pato Branco. Realmente eles representaram a cidade e o município muito bem. E aí